07, sexto no total Sexto erro da Natália, mais um agora na recepção É lógico que a gente vai olhar o ponto da Bruna Mas o levantamento da Macris de Manchete Numa recepção Gabriela sacou a central, Nalé, Macris E Karol Gatais, a China funciona até com o levantamento de Manchete Bola linda, espetacular da Macris Andright no saque Pass da Lara Bola só colocada, o passo foi da Lana, perdão Bola só colocada pela Macris Saca da Kassiele Bom o saque, hein? Gabi na bola pra Macris De Macris O levantamento pra Bruna, né? Impressionante Natália passa com o Rurinho De Manchete levantou a Macris O ataque ali da Bruna Voltou com a Leia Macris, bola curta Que isso, Macris? Maclendon na recepção Macris faz a inversão Deixou a Bruno Honório Livre, livre Uma bola de aquecimento Que espetáculo de bola Macris numa maior distância Uma bola Uma recepção lá Mais próximo da entrada de rede A inversão que a Macris faz Deus aí Aniversário do aniversário dele é hoje Todas as referências do grande Olha o que a Macris fez agora Ela arrumou a bola de tempo Levantando de manchete A jogadora que defendeu o Minas Na temporada passada Sacou bem pra cima da Pridarote Macris de segunda Bola de craque da Macris Uma bola de segunda De toque de costas pra rede Meio de rede Sacou o Razit Gabi Macris com uma das mãos Uma das mãos de Macris Pra Carol Gatay Leima sacando pra Osasco Macris Passa na mão Esmajou Engastou agora Que isso, Macris? Com uma das mãos pra saída Espetacular Espetacular Passa na mão